Música Gente empreendedora, você que está aí do outro lado, o tema é super interessante. A Luiz Inunes, advogada na área de sucessões, vai falar de um tema super interessante. Planejamento sucessório empresarial. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, obrigada pela oportunidade. Estamos aqui para esclarecer essas dúvidas, para que o empresariado possa resolver na melhor forma esse tema tão delicado. Agora vamos lá, Luiz. Eu construí uma empresa, já estou com a minha segunda geração no ambiente empresarial, mas eu venho a faltar. Como fica a segunda geração quando assume? Bom, tudo vai pelo contrato social. Se não tiver uma cláusula de falecimento, que já você tenha o poder de deixar as cotas em caso de falecimento daquele sócio, você já deixa designado no próprio contrato social como vai ser essa sucessão. Se não houver essa cláusula de falecimento, o próprio Código Civil esclarece que, na morte do sócio, essa cota pode ser liquidada. Ou então, algum dos herdeiros pode ser responsabilizado, ficar à frente dessa cota. Aprendi que quando os pais têm uma conexão com os filhos, a conexão existe, o ambiente é harmônico. Mas quando os pais, ou especificamente o pai falta, que seja o proprietário ou o que tem a maior cota daquela empresa, falta a conexão entre os filhos é interrompida e entre os irmãos é interrompida. Eu estou falando de briga. O caminho, infelizmente, pode partir para o judicial. Eu digo infelizmente porque quando nós optamos por esse meio de um inventário judicial, há uma demora por conta da tramitação natural desse processo e dependendo do valor desse patrimônio, os bens ficam, como a gente fala, empatados. Por quê? Não se pode vender nada sem antes uma autorização judicial. Os valores ficam retidos nesse processo até que se haja a partilha. Então, essa falta de conexão pode trazer sérios prejuízos, não só financeiros, mas também emocionais para essa família, que pode ser rompida em razão dessas desavenças. Se entra no processo judicial, demora, é mais doloroso ou pode ser que aqueles herdeiros da segunda geração possam não usufruir e sim ter só a terceira geração usufruindo dos bens? Sim, infelizmente, há casos que eu peguei em processos de inventário num período que eu não era nem nascida ainda. E agora eu já sou uma terceira ou quarta advogada da família. Então, ainda com questões pendentes, com bens ainda serem debatidos, então isso faz com que realmente nem os herdeiros sejam beneficiados diretamente por essa herança, e sim já os seus herdeiros dos herdeiros. Então, por isso que há hoje uma séria discussão acerca desse planejamento sucessório, que pode partir do mais simples, desde o testamento até as chamadas holdings, os seguros, porque, por exemplo, quando você deixa um seguro ou uma previdência privada, esses dois institutos, eles não entram no inventário. Então, você já pode deixar beneficiários já no seguro e já nessa previdência privada. Porque, muitas das vezes, quem falece é o arrimo de família. Então, precisa de um dinheiro imediato para a sobrevivência. Doutora, agora eu queria que você explicasse sobre a possibilidade do inventário consensual. Bom, o inventário consensual existe quando não há briga, não há litígio entre a família. Há uma harmonia com relação à gestão desses bens. Hoje, o ordenamento jurídico brasileiro já dá a oportunidade de fazermos esse inventário sem litígio, de forma consensual, que todos tenham acordo, até mesmo no cartório de notas, que são os inventários extrajudiciais, que são muito mais rápidos e muito mais objetivos na gestão desses bens. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto